No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o top 3 melhorizado no Shinaruto para Minecraft Pocket Edition Bedrock, na minha opinião. E aí, mano, galera? Essa daqui é a minha opinião, então se você tiver uma opinião diferente, comenta aí, porque vai ser bem legal a gente interagir pelos comentários. Então, bom, vamos pra listinha que tá muito massa e é nóis! Em terceiro lugar, galera, eu coloco a Adam Naruto Bedrock, galera. Sim, a Adam Naruto Bedrock é uma Adam bem completa e muito legal, mano. Já começa com a seleção pra você escolher seu personagem, onde você consegue escolher seu personagem e etc. Isso é muito legal, tá ligado? Eu gosto pra caramba disso daqui, de escolher o personagem e você consegue montar do jeito que você quiser, galera. Olha isso, ó. Tem os clãs como Uzumaki, Ryuga, Senju, Shinoi, Kazekage e Uchiha. E o mais legal também, galera, é que essa daqui é uma Adam de evolução, mano. Como assim uma Adam de evolução? Vocês vão entender, vocês sabem que eu tenho o Sharingan aqui nível 1, né, galera? Eu tô com o Sharingan nível 1. Agora, se eu chegar e fazer isso daqui, ó. Ó, galera, eu tô com 50 mil de TP. Eu vou tirar o meu Sharingan e vou colocar e se liga, virou o Sharingan nível 2, galera. Muito da hora. Se eu tirar e colocar, vira o Sharingan nível 3, tá ligado? E ali mostra ali os negócios bem explicativos. E isso daqui é uma Adam bem legal, galera, porque ela é a Adam mais bonita de Naruto, mano. Sim, é uma Adam muito bonita e eu vou mostrar pra vocês. Que nem, ó, tem aqui o Susanoo. Olha que massa o Susanoo, ele é muito bonito, tá ligado? Ele é bem da hora, bem interessante mesmo. E, tipo, é uma Adam bem completinha, onde tem tudo, tá ligado? Tem jutsus, como o Hazengan. Se liga, ó. Hazengan! Toma! Muito massa, galera. Tem o modo Kurama também. Olha isso, mano. Muito bonito mesmo o modo Kurama. Tem o Hinegan. Se liga. Com vários jutsus, galera. Como esse de explosão. E esse daqui que eu faço subir tudo. Olha que coisa incrível, galera. Esse daqui é muito lindo, mano. É o que eu sempre falo. Essa é a Adam mais bonita de Naruto, galera. Sim, mano. Essa Adam é muito bonita. Olha isso, velho. Toma. Da hora, né, tropa? E também tem esse jutsu aqui que traz todo mundo. Então, bom. Em terceiro lugar, eu coloco a Adam Naruto Bedrock. E aí? Vocês concordam com essa posição? E em segundo lugar, eu coloco a minha Adam favorita de Naruto, mano. A Naruto Craft, galera. É uma Adam muito legal e ela também é uma Adam de evolução, galera. E ela não tem craft. Isso daqui é muito da hora. Que primeiramente você vem aqui e escolhe o seu clã. Como o Tia, Ryuga, Senju, etc. E cada clã tem o seu passinho. Que nem aqui, ó. Tokio, Ryuga, pá. Aí você vem aqui, ó. Tem as missões, que são as missões SS. Que você ganha a modo. Também tem o modo História, que tem 20 missões, galera. E você vai ganhando TP. E com o TP, você compra os seus modos, galera. Olha isso. Muito massa os modos e também os jutsus, galera. Então, mano, é uma Adam bem legal e eu gosto pra caramba. Fora que essa também, galera, é uma Adam muito bonita, mano. Tipo, na minha opinião, essa Adam é que tem o melhor Baryon, tá ligado? Eu vou até mostrar aqui pra vocês que o Baryon da Naruto Craft, ele é muito sensacional. Se liga. Olha esse Baryon. E o que eu gosto dessa Adam também é que ela é uma Adam muito da hora pra quem gosta de PVP, fazer um guerra, survival, etc. Porque você pode combinar modos. Se liga. Você pode ver que ali eu tô com o Baryon. Então eu pego aqui o Baryon. Agora eu vou pegar, tipo, esse Suzana aqui só pra vocês verem. E também vou pegar o Sukuna Rikona. Como você pode tá vendo aqui, ó, eu consigo combar modos, galera. Olha isso, mano, ó. Eu tô com um no capacete. Não, ó. Tô com um aqui, um aqui, um aqui. E também consigo ter um no capacete. Se eu chegar e pegar esse aqui, ó. Por exemplo, o Rinegan, galera. Olha aqui, ó. Rinegan. Aqui, ó. Não, acho que o Rinexarigan não vai. Mas, tipo, o Rinegan, galera. Ó o Rinegan. Aí já entra e toma. Eu tô com todos os modos, galera. Tipo, mano, é bem legal. Tá, PVP isso aqui é muito massa. E ela também é uma addon fácil. Então você vai conseguir jogar muito bem ela. Porque é uma addon muito facinho. E ela é bem legal, galera. Tipo, muito legal mesmo. Onde tem várias espadas. Tem juts. O sistema de... De você liberar as coisas é um sistema bem fácil. Então, cara. Eu gosto demais da Naruto Craft, tá ligado? E a Naruto Craft merece todos os elogios do mundo. E por isso que, na minha opinião, ela merece ficar muito em segundo lugar. Mas aí, galera. Vocês concordam comigo, velho? Então, bom. Se vocês concordam, comenta aí. Em primeiro lugar, não poderia ser outra, né, galera? De qual addon eu tô falando? É óbvio que eu tô falando da Naruto Jedi, galera. Sim, mano. A Naruto Jedi eu coloquei em primeiro lugar. Por quê? Porque ela é a addon mais conhecida de Naruto. É a mais fácil de jogar. E a Naruto Jedi, mano. É uma addon perfeita, é uma addon simples, é uma addon completa. Na atualidade, essa é a addon mais completa de Naruto. Onde tem muitos e muitos modos. Se liga, galera. Tem modos, tem roupinha, tem tudo, mano. A Naruto Jedi, ela é literalmente completa. E ela é muito bonita, galera. Sim, mano. A Naruto Jedi, ela é incrível de bonita. Se liga. Eu vou aqui só pegar o negocinho de Hokage. Só pra vocês verem, galera. E toma, ó. Muito bonita. E os modos da Naruto Jedi também são modos bonitos. Ó, se liga. Eu vou pegar a Kurama aqui, ó. Ó, vou mostrar dois modos aqui da Kurama. Que é o Ricodô da Kurama primeiramente, ó. Se liga. Toma. É um modo muito bonito, como você pode estar vendo. E também tem esse Baryon, que é um Baryon espetacular, galera. E como funciona a Naruto Jedi? A Naruto Jedi é uma addon muito da hora. Onde é uma addon de craft, galera. Então é só você derrotar o mob. Você derrotou o mob, ele vai te dar os negócios. Ele vai dropar as coisas pra você fazer seus modos, galera. Sim, mano. Então é uma addon muito tranquilinha de você aprender a jogar, cara. Sério, todo mundo sabe jogar Naruto Jedi, mano. Naruto Jedi é a clássica da clássica das addons, mano. Não tem como você falar que não sabe jogar Naruto Jedi. E como eu falei, mano. Ela é uma addon muito divertida. Porque ela não é uma addon tão fácil. Ela é meio difícil de você chegar no Baryon. Você tem que derrotar vários bosses. Aqui, ó. Como você pode estar vendo. Tem boss onde você faz os bosses. Como você pode estar vendo, galera. É tudo de craft, mano. É uma addon completa. Onde tem aqui esse negócio que é a lojinha pra comprar spins, tá ligado? Que você vai com TP. Tem a bancada de jutsus que você consegue spawnar. Tem a outfit também. Tem os spins que você gira e pega uma genkai. Então, galera. É uma addon muito sensacional, tá ligado? A Naruto Jedi, ela é literalmente, mano. A melhor addon da atualidade. Não tem outra addon mais completa e mais da hora do que a Jedi, mano. Então, bom. Na minha opinião, a Naruto Jedi merece muito ficar aqui. Porque ela é uma addon que você pode fazer guerra. Você pode fazer vila. Você pode fazer survival. Ou 100 dias. Tentar zerar. Apenas um bloco. Você consegue fazer tudo o que você quiser na Naruto Jedi. Então, ela é uma addon de fácil acesso. Onde você consegue jogar e fazer tudo o que você quiser. Então, bom. Na minha opinião, além de ser uma addon muito fácil. Eu coloco a Naruto Jedi em primeiro lugar. Porque ela é a addon mais fácil de Naruto. Pra você se entender. Ela não é uma addon tão fácil de jogar. Porque os boss é um pouco difícil de matar. Porém, ela é uma addon fácil de entender. E em primeiro lugar fica a Naruto Jedi. E aí, vocês concordam com isso? Bom, galera. Essa foi a minha listinha. Esse foi o meu top 3 melhorizados de Naruto. Comenta aí se vocês concordam. Ou comenta a lista de vocês se for outra, beleza? Então, bom. Vou ficando com o vídeo por aqui. Se vocês quiserem mais top addons, comenta. E lembrando que todas as addons eu vou ter deixado o download aqui na descrição, galera. Então, não percam o download que tá na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.